Olá e bem-vindo à nossa prática com o nosso bebê. Vamos então nos sentar de pernas cruzadas, colocado o nosso bebê sobre o nosso colo. Podemos estar sentadas de pernas cruzadas ou sentadas sobre os calcanhares, como nos sentimos melhores. Vamos então fazer uma boa inspiração, elevando o nosso braço direito lá bem em cima. E ao expirarmos, vamos fletir sobre o nosso lado esquerdo. Inspira, relaxa, expira. Fazemos uma boa inspiração, alongando em cima, expira sobre o nosso lado esquerdo. Inspira e relaxa, expirando. Inspira, alonga, coluna bem vertical, lá bem em cima, expira sobre o lado esquerdo e inspira, relaxa. Ótimo, vamos tocar a posição dos nossos braços, fazer a mesma coisa para o outro lado. Ajustar do nosso bebê, fazendo uma boa inspiração, expira sobre o lado direito. Inspira, expira. Inspira, alonga em cima, expira, relaxa. Inspira, expira. Uma boa inspiração, alongando, verticalizando bem a nossa coluna. Inspira, expira sobre o lado direito. Inspira e relaxa. Ótimo, vamos novamente trocar a posição dos nossos braços. Aliás, agora é para mantermos a posição dos nossos braços como estava. Vamos fazer agora uma boa inspiração e vamos elevar o nosso braço esquerdo em cima. Inspira, vamos colocar o nosso braço à frente, no alinhamento dos nossos ombros, e vamos fazer uma boa torção sobre o lado esquerdo. Inspira, alonga em cima. Expira, sobre o lado esquerdo. Uma boa torção. Inspira. Podemos inspirar pelo nariz, inspirar pela boca, ou só pelo nariz, como se sentirem mais confortáveis. Expira, relaxa. Mais uma vez, uma boa inspiração, alonga em cima. Expira, verticaliza, uma boa expansão dos nossos pulmões. Expira sobre o lado esquerdo. Inspira e relaxa. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Fazer uma boa inspiração, alonga em cima. Expira, fleita indo à frente, torção ao lado direito. Inspira. Expira. Relaxa. Inspira em cima, abrindo bem o peito. Expira. Relaxa. Outros são lá atrás. Inspira. Expira. Relaxa. E lentamente. Vamos mudar a nossa posição. Apoiado o nosso bebê. E vamos. Foi uma respiração de alívio aqui do nosso bebê. E vamos deitar o nosso bebê sobre o nosso tapete. Colocamos. Com as palmas das mãos, nós estamos para baixo dos ombros. Os joelhos para baixo do quadril. Com os nossos pés alinhados com os nossos joelhos. Fazemos uma boa inspiração. As costas vão para baixo, elevando o tronco, o quadril para fora. Expirando. Para dentro. Mantenham o contacto visual com o vosso bebê. A alegria, a vitalidade. Essa boa disposição. Conexão com o nosso bebê. Escolham o vosso ritmo. Respirações lentas, profundas. Expirando. Alongando lá bem para cima. Expira. Para dentro. Retirando o máximo de ar dos nossos pulmões. Flexibilizando toda a nossa coluna. Atuando sobre o nosso sistema central nervoso. Tranquilizando o nosso corpo e a nossa mente Respiração sempre a acompanhar o movimento do nosso corpo Inspirando para fora Inspirando para dentro E lentamente vamos verticalizar, trazendo o nosso bebê connosco Vamos esticar as nossas pernas à frente Mantendo o nosso bebê sobre o nosso colo E agora fazemos uma boa inspiração Ao expirarmos, vamos para trás Fortalecendo a região abdominal Inspiramos, vamos para a frente com o nosso bebê Inspira para trás Expira para a frente Procurem manter a posição da coluna bem vertical Sem fazer isto lá para trás Mas sim sempre com a coluna bem vertical para trás Até uma posição que se sintam confortáveis Expira para a frente Inspira Estiquem bem as vossas pernas Os vossos pés Expira para a frente Uma oportunidade para brincarmos aqui um pouco com o nosso bebê Expira Para a frente Mais uma vez, uma boa inspiração lá para trás E agora vamos manter Durante alguns instantes Brincando com o nosso bebê Ou apenas colocando o nosso bebê sobre o nosso colo Expira Expira Vamos para a frente Vamos agora afastar um pouquinho as nossas pernas Vamos movimentar os nossos pés Para trás e para a frente Estimulando a circulação ao longo das nossas pernas Vamos fazer a rotação dos nossos calcanhares Dos nossos pés para fora Alimentando a nossa conexão com o nosso bebê Os nossos bebês estão a regular A sua estrutura emocional através de nós E vamos fazer agora a rotação dos nossos calcanhares para dentro Por isso é tão importante Este contacto íntimo Especial Com o nosso bebê E lentamente Vamos terminando Relaxando Vamos agora nos deitar de costas E quando nos deitarmos de costas com o nosso bebê Fazemos-o de lado Ou apenas para trás Vamos deitar o nosso bebê Sobre Deitar, não Sentar o nosso bebê sobre a nossa região abdominal Fletir as nossas pernas Fazer uma boa inspiração Elevando as nossas coxas Sentindo os pés bem assentos no chão Expira para baixo Inspira para cima Expira Para baixo Inspira Expira 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 Vamos agora fazer exatamente a mesma coisa Só que vamos elevar a nossa perna esquerda Inspira Vamos elevar Expira Para baixo Expira 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 Isso Vamos fazer a mesma coisa Expira Para cima Se vocês colocarem o vosso pé Que está no chão No meio do vosso quadril É mais fácil a subida Para que mantenham O equilíbrio Mais uma vez Uma boa expedição longa Expira Para baixo Para baixo Ótimo Vamos agora Fletir as nossas pernas Colocar o nosso pé B Aqui por cima dos nossos joelhos Brincar um pouco Relaxar as pernas Inspirar Inspirar Lento e profundamente Relaxa As nossas costas Também E Lentamente Vamos nos deitar de barriga no chão Vamos então Vamos então trazer o nosso bebê para a frente E vamos nos deitar de barriga no chão Os pés estão juntos ou ligeiramente afastados Como se sentirem melhor Vamos agora colocar os nossos cotovelos no chão E vamos fazer uma boa inspiração olhando para o nosso bebê E vamos ao expirar colocar as nossas mãos um bocadinho mais para fora Dedos das mãos no chão Fazemos uma boa inspiração novamente E ao expirar vamos para cima Expira Próximo do vosso bebê Podem colocar os dedos das mãos Podem colocar as mãos no chão É exatamente a mesma coisa Expira Abrindo bem o peito Deixando que os vossos ombros fiquem para trás E não para cima Expira Para o vosso bebê Inspira Uma boa inspiração aqui próximo do vosso bebê Expira para trás Inspira Expira 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 Mantenha durante alguns instantes Alonga Expira Relaxa E brincamos um pouco com o nosso bebê E lentamente Vamos nos deitar de costas Colocar o nosso bebê Ou ao nosso lado Ou por cima de nós Relaxando com o nosso bebê Afastamos as pernas Relaxamos o tronco Inspiramos E expiramos Lento E profundamente Fechando os nossos olhos A cada expiração O nosso tronco relaxa Um pouco mais Inspiramos Lento E profundamente E expiramos Lento E profundamente Relaxando Relaxando Se tiverem o vosso bebê Ao vosso lado É exatamente a mesma coisa Podemos apoiar O bebê ao nosso lado Esticando os braços Alongo do tronco Ou podemos Simplesmente Aproveitar a oportunidade Para Amamentarmos O nosso bebê Inspirando E expirando Lento E profundamente Com tranquilidade Terminando A nossa aula de hoje Então